Saí de casa Mas de repente uma menina do meu lado Me deixou apaixonado pela sua bochechinha Queria uma guria pra beijar na boca Mas ó que coisa louca me aconteceu De todas as delícias que a menina tinha Foi a sua bochechinha que mais me prendeu De todas as delícias que a menina tinha Foi a sua bochechinha que mais me prendeu É beijinho pra cá, é beijinho pra lá A sua bochechinha é muito delicada É beijinho pra cá, é beijinho pra lá Deixei sua bochecha até ficar rosada Saí de casa procurando uma guria O meu coração queria de novo se apaixonar Fazia tempo que eu andava tão sozinho E esta falta de carinho começou a me preocupar Parei o carro bem na porta do cinema Feito um gato de panela Fiquei fazendo bracinha Mas de repente uma menina do meu lado Me deixou apaixonado pela sua bochechinha Queria uma guria pra beijar na boca Mas olha que coisa louca me aconteceu De todas as delícias que a menina tinha Foi a sua bochechinha que mais me prendeu De todas as delícias que a menina tinha Foi a sua bochechinha que mais me prendeu É beijinho pra cá, é beijinho pra lá A sua bochechinha é muito delicada É beijinho pra cá, é beijinho pra lá Beijei sua bochecha até ficar rosada